o rei fala e hoje eu vou ensinar para vocês como se joga kakuru bom kakuru é um jogo de somas na matemática então você também tem uma calculadora ou se você for bom de contas também pode te ajudar o primeiro quando não vem nenhuma dica inicial você tem que procurar um mais próximo que dá pra você fazer e aqui seria esse aqui bom porque você pode botar nos quadrados número de 1 a 9 sendo que eles não se podem repetir e a soma deles tem que dar o número da horizontal e dar em pé bom aqui então só pode ser 41 ou 52 o 3 não pode ter que ser repetido aí você ver bom se aqui foi o 4 e 1 que número ia ter que botar aqui para dar 14 10 não pode ter que ser número de 1 a 9 então aqui só pode ser o 5 e aqui o um consequentemente aqui um nome 9 mais 5 14 14 e deixa deixa a calculadora aqui eu vou usar que eu tô com prigues e aí aqui tem o 17 fica difícil montar o 17 que tem um 9 aqui em cima mas beleza a gente pode tentar montar aqui aqui tem um caso bom que 16 em pé e 16 deitado bom 16 é 7 e 9 acho que aqui no caso só dá 7 e 9 porque se você botar 8 e 9 é 17 se você botar 6 e 9 é 15 então tem que ser 7 e 9 e aí e a ordem né a ordem por enquanto eu não sei eu sei que aqui já tem 15 se botar o 7 ali e a besteira para ir rapidinho e pronto agora vai que tava com atalho e se botar o 7 e vai dar 8 vai sobrar 8 né obrigando a botar 7 ou 8 aqui ó só que deixa eu ver se tá certo tá tá certo só que 9 mais 8 já é 17 então aqui daria errado então o que que eu tenho que fazer bom provavelmente aqui é 9 e aqui é 0 e aqui é 7 e aqui é 6 e daqui vai dar 9 6 em 2 e aí e aí e aí e aí e aí e aqui é 12 né 12 pode ser uma porrada de número 4 mais 8 e aí 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 agora a agenda tem dois então são 7 e 7 ou 6 1 e aí e o 2 a gente não pode usar e aí 6143 ele Bom, 6 e 1 a gente sabe que não é, então ou é 4 e o 3. E aí, 3 pode ser 8. E 4 pode ser... Tanto faz a ordem que vai cair aqui, porque se cair 4 vai ser o 8, se cair 3 vai ser o 9. Tem outro 16 aqui, que também só pode ser 7 e 6. 7 e 6, ó, 7 e 9, foi mal. 16 é um número bom pra você cair. Esse aqui tá meio dificinho, 21 menos 7... 14, 14 por 3 pra dar 17 aqui. 17 é 9 e 8. Bom. Isso aqui tá bem claro. Aqui já tem 15, 15 pra 21... 6. 6 e aqui tem que dar 11. 5, 1. Não, pode até ser 5, 1. Mas eu acho que não seria 5, 1. Talvez um... Não, 3 não pode. 2, 4? 2, 4, eu acredito, 1, 2, 4. Eu jogaria 1, 2, 4 aqui. Se você estiver fazendo num caderno, num papel, né? Você pode escrever um número bem pequenininho aqui, se tiver de caneta aqui, qualquer coisa eu tô apaga. Se não tiver espaço, né? Bom fazer de lápis. Fazer até de lápis, tu faz pequenininho. É o que eu faço. Bom, aqui seria o 7. A matemática também fica arrojada. Aí o 15, né? 15 menos 9. 6 também. E outro 11. Piratoxa, gente. Aqui... 18 menos 7. Aqui eu já arriscaria um 5, 1. Não, 5, 1, não pode. Aqui eu... É um 4, 3. Não. Não, não pode ser 4. Então... É 5, 1. Não, mas é que não pode. Tá, então provavelmente aqui... É... É 6. Não, tá. 3, não pode ser. É 5, 1. Pra que ser... É 6. É 6. Só que aí... É 6, 3. É 6. É 5, 2. É 6. É 7. Aqui dá 8, 9 Talvez seja isso, ainda tem que confirmar Aqui é 2 ou 1 Aqui eu botaria 2 aqui Porque se eu botar 1 vai ter que ser 7 E aqui seria o 6, 13 Bom, aqui só pode ser 4 E aqui seria 1 E aqui seria 6 E aqui seria 5 Eu posso ter errado, tá? Não vou dar E agora vamos lá Bom, eu tenho que fazer essa linha aqui do 9, né? E do 12 Aqui na verdade é um 7 E eu posso botar 6 ou não posso E 1 também não 1 é 4 ou é 3 E aqui é 8 Estou chutando, tá? Depois eu volto aqui se estiver errado Mas provavelmente é isso mesmo Porque aqui tem um número muito alto Fazer esse jogo aqui sem calculadora é um pé no saco É um desafio 16, 16, 7, 9 Bom, o 7 só pode ser aqui Tá, e o 9 já está sendo usado aqui Hum, interessante Tá, talvez eu tenha errado alguma coisa aí Talvez... Aqui seja o 3, esse aqui seja o 4 Aqui cai o 9 Aqui cai o 7 E aqui cai o 8 Aí aqui cai o 1 E aqui cai... Deixa eu só confirmar antes de botar Tô indo meio que no chute também Vamo lá 8 mais 4 mais 9 Exatamente Mais 2 Completamos É um joguinho bem legal, cara Ele... Aqui você realmente faz uma conta matemática Não é tipo igual só o... O Sudoku, sei lá O Sudoku ele é meio... Lógica E... O Kakuro não Você vai ter que fazer uma continha Eu acho bem legal Tem site online Tem revistinha... A revistinha é difícil de achar Eu tava procurando nos jornaleiros Eu não achei, mas... Tem na internet Tu pode copiar, salvar, sei lá Imprimir Bom, é isso aí Até... Tchau